A nossa unha, ou artificial ou natural, existe uma área de estresse. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Quando a nossa unha quebra, lasca, ela geralmente lasca bem aqui na lateralzinha, né? Justamente o que tá acontecendo com você. Essa é a nossa área de estresse, que é a área de maior impacto, é a área que realmente quebra. Então é justamente essa área que precisa de reforço. Por isso que o nosso ponto de tensão, o reforço a gente faz sempre nessa área também, pra que ela tenha mais resistência. Mas você pode estar cometendo dois erros. O primeiro é, de repente, não estar fazendo esse ponto de tensão, ou estar fazendo ele no local errado, tá? Ou também pode estar fazendo ponto de tensão, e na hora do lixamento técnico, estar retirando o ponto de tensão, ou estar lixando demais as laterais, deixando essa lateral fina. Acarretando essa quebra e essa lasca bem na lateralzinha.